Que pira. Bora trazer o povo pra essa conversa? Vamos mesmo. Então, abre as mensagens aí. Mas tu queria, tu falou pra gente te lembrar... Mas era no final, final, né? É, tudo bem. Quando tiver terminando, você tem o brado. Tá, leio, leio. O Cortes mandou, salve, salve família, Cortes aqui. Daciolo, seus seguidores estão pedindo que entre mais nas redes sociais. Qual é o verdadeiro equilíbrio entre as necessidades sociais do país e a economia na sua visão de governo? Entre Lula e Bolsonaro, você volta e quem? Um abraço. Tá bom. Entre Lula e Bolsonaro, e qual foi a primeira pergunta? Primeiro, foi o primeiro que pediram pra você entrar na rede social. E qual o verdadeiro equilíbrio entre as necessidades sociais do país e a economia na sua visão de governo? Tá ótimo. Olha qual o grande cenário. A rede social minha, eu verdadeiramente não sou eu que entro lá. As pessoas às vezes acham que estão falando com o Daciolo, não sou eu que tô lá. Entendeu? É minha esposa, muitas das vezes, que está lá. Nós tivemos... É sempre ela. Ela que posta, ela que coloca. Hoje nós tivemos aqui, ela que bateu a foto, ela tava aqui, ela que coloca tudo. Então, esse é o primeiro passo. Peço desculpa aos nossos seguidores, mas eu... Como eu faço uma luta no plano espiritual, eu tenho que me afastar dessa tecnologia toda. Ela é prazerosa, né, meu irmão? É. E aí acaba me desligando do cenário, eu fico, eu fico desligado, entendeu? Comigo, pelo menos, funciona assim. Então, eu prefiro não estar ali. Então, esse é o primeiro ponto. A questão da economia, com o que que ele falou? Com a questão social. Infelizmente, no Brasil, meu irmão, você observa, você não tem um investimento, você... Eu falei aqui de comunidade, falei das favelas. Você vai numa rocinha da vida, você não tem uma creche lá em proporção pra receber todos. Você não tem o social, como eu falei aqui do campo, o lazer, o esporte, que salva, né, cara? O esporte salva. Os jovens de hoje que não tiveram educação, que estão vindo aí num período já de anos sem educação, esse garoto pode ser um talento na corrida, pode ser um talento na natação, no futebol, na ginástica olímpica. Ele tem um talento. Tem um talento na vida dele. Eu preciso achar esse talento. E eu hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Brasil, Brasil por inteiro que sediou uma Olimpíada, nós temos um espaço pra fazer esse trabalho. Paralelo a isso, nós temos também o militar. Você vê que nas Olimpíadas, a maioria dos que ganharam as medalhas, eles estavam ali atuando dentro do militar, dentro do militarismo. Então, quando eu falei dentro de pegar os nossos jovens, acima de 17 anos, até o 45, ir pro serviço militar, eu vou dar ali pra ele um estudo, um curso técnico, uma direção, entendeu? E o dinheiro não é investido em ciência, tecnologia, não é investido. Muito pelo contrário, saiu agora 600 milhões da tecnologia. É, o Marcos Ponte até reclamou no Twitter. O progresso da nação está em cima da industrialização e da tecnologia. Nós precisamos industrializar e evoluir em tecnologia dentro da nação. Eu volto a dizer, Taiwan, um paizinho de 200 milhões de habitantes, tem uma tecnologia que supre a informática, a internet, o sistema das máquinas num paizinho pequenininho, entendeu? De tecnologia. E por que o Brasil não? Qual é? Por que não? Porque não investe, meu irmão. Porque não tem investimento. Então, você investe, paralelo tem que entrar com o social. Esse dinheiro é migalha. Esse dinheiro do auxílio emergencial, auxílio, auxílio, agora quer botar o auxílio Brasil, né? Na verdade, migalha, meu irmão. Vamos lá, vamos dar um pulo no mercado. Pega o salário mínimo, que não é o ponto... Vamos fazer uma compra pra quem tem três filhos? Sim, isso é assim, o quê? Trezentos reais? Trezentos reais? Meu irmão, trezentos é o que tem que chegar. Você tá falando de menos de trezentos reais, mano. Como é que faz isso, mano? Não compra nada. Mas é importante pra pessoa que não tem nada. É importante. Agora, poderia ser um salário mínimo pra todos. Só que o povo, meu irmão, ele não tá atrás disso, não. Isso é o que eles estão alimentando de forma proposital. O povo quer trabalho, meu irmão. Não tem oportunidade do trabalho. Dá o trabalho pro povo. Mas pra que haja trabalho, eu tenho que derrubar aquela reforma do teto. Como é que eu vou fazer um país crescer se eu não posso investir? Se eu tenho a lei de responsabilidade fiscal e eu não posso botar o dinheiro pra passar porque eu não posso investir. Você investe. Quando você investe, vocês investiram em vocês. Investimos durante dois anos. E quando vocês entraram com mais capital, vocês não passaram a ter um público maior e não teve um retorno maior? Ah, sim. É a lógica. Pode demorar um tempo, mas é o que vai acontecer. É, sim. A gente teve um retorno maior de um público maior em questão de todos os podcasts, né? Não entendi nada do que você tá falando. Não, é porque... Ah, tá. De todas as estruturas que a gente criou. É, se for pensar, porque quando a gente criou o Flow, era eu, o Igor e o Jean. Tá ligado? Então, três pessoas criaram tudo isso. Então, na época que a gente explodiu, eram três pessoas, tá ligado? Então, meio que todo o dinheiro que a gente pôs no projeto não aumentou a nossa visualização do canal nesse sentido. Mas fez o canal existir pra começar. Fez. E outra, o dinheiro que a gente ganhou e reinvestiu pode não ter aumentado a visualização do nosso programa em 800%, mas aumentou o nosso rendimento em 800%, aumentou o nosso... É isso aí. O investimento e assim é o Brasil. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho